Bora 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 bora! Porta da Saliça briga! Não vou descer, né? Abre a boca dele! Vamos ganhar agora! Abre a boca, Conor! Vem, vem, vem. Laranja, laranja! Vem, vem, vem. Bandeira é nossa. Bandeira é nossa. Fala que a facção dele já tá ali, boy. Bora, 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 bora. Ah, me quando viram de novo, velho. Vocês estão assistindo, velho. Eu vou cair. Comunicação, porra. Vem, campeão, porra. Vontagismo. Chega tirancito pra drop. Chega tirancito pra drop. Para, 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 para. Tropei. Tropei. Apagaram o biro, apagaram o biro. Apagaram o biro, apagaram o biro. Apagaram o biro aqui, mano. Caralho, quem apagou o biro? Caralho, puta, gente. Mantendo o peguinho, mantendo o peguinho. Pegar pegando alguém. Vagabundo. Ó, tá no chão. Vai, magra do caralho. Gruto magro, gruto magro, gruto magro. Pega o magro, pega o magro, pega o magro. Pega o magro, pega o magro. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Desce o carro, careca. Desce o carro, careca. Porra. Bora, careca. Aquela bandeira é minha, cara. Seu falinha do caralho. Deixa embora. Espera essa vida que eu vou jogar ele longe. Já bota pra mudar. Sai do meio que eu vou estar no meio dessa pelu. Eu vou estar no meio dessa pelu que a minha... Quebra bem. Quebra bem. Quebra bem. Quebra bem. Quebra bem. Foi bom bem. Foi bom bem. Que isso, bine? Matou, matou. Matou, matou, matou. Matou, caralho. Vai me matar. Pega, pega, pega. Vai dançar de cima do agro. Vai garudeu. Vai garudeu. Oi mãe. Pegou carro, boi. Carro meu, carro meu, carro meu, carro meu. Pode pegar. Sai da gente. Ai eu vou, eu vou. Sai da bm. Entra na bm. Alguém, boy. Entra na bm, boy. Entra na bm. Entra na bm, boy. Entra na bm. Vou pegar a bm de quem? Tá a lotado, tá a lotado já, loia. Já tem gente, já tem gente, já tem gente. Tá lotado aqui também. Vai com careca, bai. Vai com careca, bai. Vai com careca. Foi pra trás da Sariza, atrás da Sariza Eita porra Deixa a dica, deixa a dica Não vai embora não Fudeu, morreu, morreu Não, não, não morri, não morri Volte aqui, porra Aonde, aonde, aonde O cara que tá, não sobe, não sobe Comunicação, comunicação Rebeta ela lá Vai, quebra ele Olha ele, moradora da LC Vai da LC Aqui em cima Gruda ele O cara tá fazendo comunicação Quebra ele Quebra o carro dele Morri, morri, morri Morri, tô sumindo atrás Vou pro hospital Pega o pilantra Cadê esse arrombado, cadê ele Quebraram lá na frente, quebraram ele Matamos careca, matamos careca Vai caralho, vai Eu preciso no hospital Vamos no hospital banhando Vamos no hospital banhando Não, nossa Bate nesse cara aí desmaiado Bate nesse cara aí desmaiado Bate nesse cara aí desmaiado Fica do corpo 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 Sai da terra, irmã Não, não, tudo Não, não, tudo Não, não Eles tão sobre, não Eles tão aqui embaixo Eu vou ter que ir embora, estou muito mal do Saúde Nossa! Estou no pelo, estou no pelo